A selagem obrigatória de bebidas alcoólicas e tabaco manufaturado, sujeitos ao imposto sobre consumo específico, tem contribuído para o incremento da receita fiscal para os cofres do Estado. A Autoridade Tributária de Moçambique estima que desde a introdução do processo em 2017 até o mês de setembro último, o montante coletado subiu de 1,4 para 2,5 mil milhões de meticais, como resultado de cobrança de impostos no tabaco importado e doméstico, bebidas espirituosas e vinhos. Segundo Miguel Nhani, coordenador-geral da Unidade de Implementação do Projeto de Selagem na Autoridade Tributária, o saldo demonstra o impacto positivo da medida da economia nacional e na redução de casos de contrabando. Nhani falava ontem no distrito de Maracuene, província de Maputo, no final de uma visita de trabalho que uma equipa da Autoridade Tributária, liderada pelo diretor-geral das alfândegas, Taurai Tsema, efetuou as instalações das fábricas de cervejas de Moçambique e Eniken, Moçambique, no contexto do início da terceira fase de selagem obrigatória da cerveja e bebidas pronto a consumir.